Olá, curiosos! Graças à grande repercussão do último vídeo sobre reações em testes sociais, hoje iremos mostrar uma continuação de alguns testes que estão dando o que falar por aí. É fato que a maioria dos testes realizados são com única e clara intenção de capturar a reação das pessoas em diferentes situações, o que geralmente nos proporciona grandes surpresas, risadas e momentos tristes que retratam a dura realidade do dia a dia. Sejam bem-vindos ao Top e no vídeo de hoje separamos algumas reações inesperadas em experimentos sociais parte 2. Se você é um amigo do canal, já vai deixando aquele like sensacional e vamos começar! Casamento O casório é uma das coisas mais incríveis que acontecem no decorrer da vida, e geralmente quando chega esse momento, ambos já estão experientes sobre a vida. O canal Colby Persin realizou um dos testes mais interessantes já vistos no YouTube. Em seu experimento, Colby Persin se passa como um fotógrafo de um casal, um tanto quanto diferente. Os locais para as fotografias foram bem pensadas, em locais super movimentados. O único problema é que o noivo possui 65 anos e sua noiva apenas 12 anos de idade, uma criança. Lá se foram eles testar a reação das pessoas. Notoriamente, as pessoas que estavam por perto pareciam incomodadas com a situação e até foram tirar satisfação, perguntando onde estava a mãe da garota e dizendo que aquilo era errado. Em todos os locais em que o teste foi realizado, as pessoas interviram, tentando impedir aquela situação completamente absurda. Esse teste social deu muito certo e se fosse verdade, as pessoas não deixariam essa situação absurda acontecer. Afinal, ela é apenas uma criança. Mala de dinheiro Bom, não querendo ser grosseiro, mas atualmente a maioria das coisas são movidas por dinheiro, sendo elas vida social, amorosa e dentre outras. É como diz um velho ditado, o dinheiro não traz felicidade, mas afasta a tristeza. O canal Big Dolls TV teve uma ideia fantástica em colocar um milhão de dólares em uma mala carregada por um deficiente visual. A função do rapaz é passar por perto das pessoas deixando sua mala abrir. Sendo assim, automaticamente, a sua grana, mais precisamente um milhão de dólares, irá cair e assim gravar a reação e honestidade das pessoas. Lá se foi o rapaz para as primeiras reações. Incrivelmente, a maioria das pessoas que estavam por perto se surpreendem, mas fizeram um papel mais correto, o avisando que o dinheiro havia caído e o ajudando a guardar sem pegar um dólar sequer. Mas claro que a desonestidade existe em qualquer lugar do mundo, e algumas pessoas de má índole tentaram se aproveitar da situação incomum. Mesmo assim, a maioria das pessoas, digamos 90%, fizeram o correto devolvendo sem pegar nada, mostrando que ainda existe humanidade em algumas pessoas. Racismo Em pleno século XXI, existem ainda relatos de racismo. O que deveria ser extinto em nosso mundo? O canal Brook Roberts produziu um vídeo muito simples e bem explicativo. Dois atores chegam em um ponto de ônibus com o único objetivo de perguntar algo sobre o transporte e também pedir uma inteira para a passagem. Dentre esses dois atores, um é moreno e outro branco. Assim, iremos saber se as pessoas se disponibilizaram a ajudar ambos, independente da cor. Infelizmente, a reação das pessoas ao chegar o primeiro ator é de se assustar. A garota até se afasta do jovem sem motivo algum. Quando o rapaz chega para se assentar no ponto, educadamente, o garoto pergunta se ela não teria uma pequena inteira para que ele possa pegar um ônibus. Ela de imediato diz que não tem e não dá muita atenção para o jovem. Na sequência, o segundo ator parte em direção ao ponto de ônibus. Dessa vez, nada acontece. Ela permanece tranquila. O rapaz a abordou, perguntando sobre o ônibus. E dessa vez, a garota começa a interagir mais com o ator. Ele pergunta se ela não tem uma moeda para inteira de seu ônibus. Incrivelmente, a garota que antes não tinha nada, retirou a moeda e deu para o segundo ator. Mostrando bem que ainda existe uma grande desigualdade racial pelo mundo. O que é inaceitável e totalmente ridículo. Bullying Infelizmente, situações como o bullying tem se tornado algo comum em nosso meio. O que é repudiante. Aliás, temos um vídeo aqui no canal com algumas dicas para escapar do bullying. Se sofre com esse problema, dê uma conferida. O canal FouseyTube fez um teste social em sua universidade. Dois atores brigam pelo pátio da faculdade. Um deles estudioso, o outro um valentão. O teste? Descobrir se alguém ajuda o pobre estudioso a se livrar do covarde valentão. A princípio, as pessoas não interferem no bullying. E até mesmo saem de perto para que a briga não sobre para ele. Os alunos passam perto olhando, conversando, mas não intervêm para separar o agressor. Mas claro, na minoria existem pessoas que se pontificaram a ajudar o rapaz de imediato, parando com a agressão. Inclusive, uma garota que não fugiu, mas partiu para cima do agressor com tons firmes, parando a briga. Uma reação de se aplaudir. Pensou que era mulher Esse vídeo, sem dúvidas, é dedicado para aqueles rapazes inconvenientes que não podem ver uma moça de roupa justa e já quer sair distribuindo um turbilhão de palavras ofensivas. É, meus amigos, muito cuidado. Uma hora ou outra você pode cair em um experimento social. Um canal no YouTube, a qual não sabemos o nome, produziu um dos experimentos mais legais da plataforma. Dois atores fortes e bem definidos se vestem com uma calça legging para tentar enganar alguns homens inconvenientes. Os fortões se inclinam no porta-malas do carro em uma posição chamativa e aguardam os rapazes soltarem as palavras de assédio. Quando eles se mexem em meus amigos, os homens se viram na hora e perguntam se estão malucos e se perderam algo ali. O interessante é que vários e vários homens caíram nesse experimento. Certamente, eles vão pensar duas vezes antes de sair mexendo por aí. Esse teste ganhou uma grande repercussão nas redes sociais, viralizando o mundo afora. Filmando o que não devia O canal Pathy Mayo fez algo inovador para testar a atitude das pessoas perante a uma situação desrespeitosa. O teste possui dois atores, uma mulher e um rapaz. A moça, como podem ver, está de vestido e o rapaz realiza algo desprezível. Se aproveita da situação para filmar as partes íntimas da mulher, que está de vestido, distraída fazendo fotos. As pessoas que passam pelo local e observam o rapaz cometendo esse ato não fazem nada para impedir, apenas olham. Inclusive, alguns param, mas não para impedir, e sim para assistir as partes íntimas da garota. Após um bom tempo, um rapaz indignado resolve parar e dizer que isso está completamente errado, e conta para a garota o que o ator tarado está fazendo. Um experimento interessante que viralizou na internet. McLaren Calma que dessa vez não é um vídeo de interesseira, e sim de pessoas com pensamentos sujos. Bom, para explicar melhor, iremos mostrar um teste social realizado pelo canal Joey Salads. O intuito? Pegar aproveitadores. Joey produziu meio que uma armadilha para ladrões, que por sinal, deu muito certo. O carro usado é uma McLaren, que chama a atenção de qualquer um. O carro fica posicionado e aberto, com as chaves no comando. Os curiosos se aproximam, e ao notarem que o veículo está aberto, eles simplesmente entram no veículo como se fosse deles. E aí que a armadilha entra em ação. O banco do carro foi programado para dar choque. Ao entrarem no veículo, Joey ativa o choque, e as pessoas de má índole se contorcem com um poderoso choque controlado, saindo imediatamente do carro, como se nada estivesse acontecido. Que tipo de pessoa entra no carro de alguém sem autorização? Um choque saiu barato. Conor Murph As mulheres deste canal comentaram bastante sobre Conor. Então, para atender aos pedidos, separamos mais um teste realizado por Conor Murph. A principal intenção em seus testes é mostrar como um corpo interfere na primeira impressão. Dessa vez, Conor utiliza um site de relacionamento e comunicação através de webcams. O jovem primeiro aparece com camisa de boas. E as garotas tratam com normalidade, como se ele fosse apenas mais um ali no site. Mas, em seguida, ele se distancia da câmera e tira sua camisa. Diante disso, a mulherada não aguenta esconder a cara de impressionada com aquele shape. Provando mais uma vez a teoria de que um corpo define e interfere sim na primeira impressão. E acaba chamando mais atenção do que o normal. E aí, curiosos! Qual teste, em sua opinião, foi o mais interessante? Não se esqueçam de deixar o gostei e ativar as notificações. Assim vocês não perdem nossas curiosidades semanais. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. E valeu! E valeu! Obrigado.